Eu volto a falar com o meu amigo Fernando Brandão, ele segue lá na redação da TV Pai Eterno, acompanhando tudo que é notícia nessa manhã de segunda-feira. Quero saber o que você destaca pra gente agora. Fernando, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Wilker. Bom dia mais uma vez pra quem chegou agora e tá acompanhando a gente aqui no Brasil hoje. A gente já falou muito sobre dengue nos últimos dias, nas últimas semanas, e vamos continuar falando sobre esse assunto também nos próximos dias, Wilker. Mas hoje eu trago a notícia relacionada à dengue. É que o uso dos repelentes tem aumentado, tem feito a procura desses produtos aumentar nas farmácias e drogarias aqui no Brasil. De acordo com pesquisas mais recentes, só uma rede de drogarias, por exemplo, registrou um aumento de quase 450% de janeiro, de novembro do ano passado, pra janeiro desse ano. Mais de 450% de aumento na procura pelo uso dos repelentes. Uma pesquisa divulgada pelo PROCON aqui de Goiás, por exemplo, Wilker, mostrou uma variação de mais de 250% no preço desses produtos. Produtos que você encontra em uma farmácia a cerca de R$ 17,00. Em outra farmácia, o mesmo produto da mesma marca está custando cerca de R$ 62,00. Uma diferença astronômica e muito grande realmente. Esse produto está em falta em muitas farmácias, viu, Wilker? A nossa colega Lohani Castro, que é a nossa repórter de Brasília, relatou, por exemplo, dias atrás aqui, que os repelentes estão em falta lá em Brasília. Por exemplo, aqui em Goiás ainda tem repelentes, ainda tem esses produtos nas farmácias, mas com esses preços exorbitantes. Em São Paulo também os preços aumentaram, mas ainda estão nas prateleiras das farmácias e das drogarias por lá, mas estão com esses valores altíssimos. A procura continua muito alta. Na primeira semana de fevereiro, por exemplo, foi registrado um aumento diário de mais de 138% na procura pelos repelentes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, adotou a seguinte recomendação. Só aplique o produto nas partes expostas, nas partes do corpo expostas, ou seguindo ali também sempre o que diz o rótulo do produto, que diz o fabricante. Jamais use o aparelho, o produto na boca. Jamais faça uso oral do produto. Essa é a recomendação da Anvisa, Wilker. Obrigado pela participação. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.